A introdução, depois eu quero gravar. Eu gosto muito de metalinguagem. Eu acho que é um tema fascinante ficar pensando numa linguagem quando ela está falando dela mesma. Quando eu vejo um filme, sei lá, tipo O Cabret, filme que fala sobre filme, que fala sobre a história de cinema, mas não é um documentário ou um livro, tipo O Mundo de Sofia, que tem uma pessoa dentro do livro e ela sabe que aquilo é um livro e é um livro, acaba falando de um livro. Ou então quando você vê os autorretratos de Van Gogh ou de Gauguin, quando eles se colocam ali dentro da tela, quando eles se representam no ato de pintar. Ou então como o Escher faz, porque Escher gosta muito de trabalhar a metalinguagem. Ou então como um grande mestre da metalinguagem, René Magritte. Esses quadros fazem a minha cabeça explodir, só que eu acho que nenhum quadro mexeu tanto comigo quanto um quadro que Velázquez fez. E aí nesse momento eu faço minhas as palavras de Manet. Velázquez faz a jornada valer a pena, é um artista supremo, ele não me surpreende, ele me encanta. A sofisticação no trabalho de Velázquez é fascinante. Esse quadro que eu vou falar aqui hoje, As Meninas, ele chegou a ser considerado o melhor quadro já feito na história da arte em 1985, quando os caras tiveram a coragem de fazer uma eleição sobre isso. Eu acho uma coisa meio maluca, mas enfim. Esse quadro é incrível, porque quando a gente olha pra ele, a gente vê logo de cara a menina ali na frente, essa infante. Mas esse quadro é todo um trabalho de olhares. Ele tem a infante ao centro, ela é atendida por duas aias, ali no cantinho a gente tem uma anã e um anão da corte, no outro lado a gente tem o próprio pintor, ele olha pra tela. A gente não sabe se ele já começou a tela, se ele já terminou a tela, por que ele está olhando pra frente. É um mistério. Ao fundo a gente consegue ver mais duas pessoas conversando ali entre elas, uma viúva caracterizada ali, especialmente por suas roupas. E bem ao fundo a gente consegue ver um cara na porta, que a gente também não sabe se ele está indo, se ele está chegando, se ele está olhando, o que está acontecendo. Esse quadro ele é todo iluminado por uma luz difusa, que vem de uma janela, mas essa janela é oculta. A gente não vê a janela, a gente só vê o indício da luz atravessando todos os personagens. Ao fundo, no cenário, a gente tem alguns quadros. Entre esses quadros, a gente tem um quadrado um pouco mais brilhante. Se a gente observa com atenção, esse quadrado brilhante não é um quadro, é um espelho. E ele reflete duas figuras. A grande genialidade desse quadro aqui, é que, na real, ele mostra a menina. Parece ela ser o tema do quadro. Mas quando a gente olha pra todos os outros elementos do quadro, a gente percebe que ele é um quadro sobre, não necessariamente, aquilo que está dentro da própria pintura. Porque o que está dentro da própria pintura é óbvio para nós. Mas quando Velázquez se coloca ali, fazendo um quadro que a gente não consegue ver, um quadro que está oculto, que está de costas para nós, e ele nos observa. Só que, na verdade, ele não está vendo a gente, ele está vendo algo que está além da gente, algo que está além da pintura, e que a gente só consegue ver no espelho lá atrás, que são os monarcas, o rei e a rainha, refletidos no espelho. O pintor pintou ele mesmo pintando, o rei e a rainha, mas, na verdade, o quadro é sobre a infante, a princesa. Entenderam? Quando a gente pega o contexto histórico, a gente consegue identificar todos os personagens que estão ali no quadro. A infante, por exemplo, é a Margarita Tereza. Ela é a filha do rei e da rainha, e ela tem mais ou menos 5 anos de idade ali. Quem está atendendo ela, que está servindo água para ela, é a Maria Agustina Sarmiento. Ao lado, a gente tem outra raia, chamada Isabel de Velasco. Os anões da corte ali ao lado, e lá no fundo a gente ainda sabe que o mordomo que está entrando ou saindo, a gente não sabe dizer, é, na verdade, o Dom José Nieto. E no espelho a gente consegue ver o rei Felipe IV e sua rainha Mariana. Esses personagens aqui, na verdade, não importam para o contexto do quadro, porque o quadro do Velasquez, ele é tão genial, que ele não precisa da identidade dessas pessoas para ser genial. É uma obra de arte que vai muito além da identidade das pessoas que estão retratadas nela. O quadro, ele é fantástico por si, por sua composição, pelo seu jogo geométrico, que cria dois pontos de fuga, um baseado na porta, um baseado no espelho, enquanto você tem a princesa ao centro. Ele é genial porque ele cria um jogo de metalinguagem, um jogo de olhares. A gente olha, acha que Velasquez está nos olhando. A gente, por um momento, se acha na questão do monarca que está sendo representado por ele. Mas, na real, a gente não é. O quadro fala sobre si mesmo. O quadro cria toda uma ideia sobre si próprio. A própria luz da janela que a gente não vê é que traz a luz para a cena. O tema da pintura, que a gente também não vê, se reflete no fundo do quadro. O quadro do Velasquez, ele é incrível porque ele fala daquilo que a gente não vê dentro dele. Ele fala sobre coisas que vão além da mera linguagem. Ele fala sobre coisas que têm que ser vivenciadas, que estão além da nossa própria compreensão. Coisas além das palavras. Se a gente fica simplesmente preso à superficialidade das coisas, a gente não consegue ter acesso ao todo. A gente não consegue ir além do que está ali na nossa frente. E isso vale muito para a nossa vida. Quando a gente fica preso à superficialidade das coisas, a gente esquece de olhar para o mundo lá fora. A gente esquece de olhar para essa janela oculta. A gente esquece de olhar para a realidade que está na nossa própria frente, que está ali sendo refletida no espelho. Esse quadro é muito louco. Esse quadro é muito confuso. Ele é extremamente filosófico. Se você quiser ter acesso a uma análise ainda mais aprofundada sobre essa questão de realidade, linguagem... Ih, Velasquez, olha o livro do Foucault. As palavras e as coisas. Já logo no comecinho do livro, o Foucault faz uma análise muito mais profunda sobre a filosofia inerente à questão linguística e do que está presente e o que não está presente dentro desse quadro do Velasquez. Fica a recomendação de leitura. E para a gente continuar a nossa conversa, deixe seus comentários aqui embaixo. O que você acha dessa filosofia muito louca? Você vê outra coisa aí dentro desse quadro do Velasquez? Mas a gente também pode conversar aqui fora do YouTube. Você pode me procurar no Facebook ou no Twitter, Arte de Segunda, ou pelo Instagram, Rodrigo Rética. Um grande beijo para vocês, galera. E tchau, tchau.